Esse pequeno joguinho odeia o azul loge e eu acho que nunca vou saber porque não eu nunca vou saber Esse jogo é ruim, ele não faz bem pra mim apesar de tempo é pra seguir na Steam e na Xbox Live Tem vários e eu to beijou, tem vários e eu to beijou, tem vários e eu to beijou e a maioria está gostando porque realmente eu não sei